Foi um título, talvez, até ao poder dizer, talvez dos mais importantes da história do Flávio do Porto. Vivemos momentos difíceis, novo para toda a gente. Nós estamos aqui a festejar sem ninguém, quer dizer, eu sei que muitas delas estão em casa, outras nas ruas. A felicidade é a mesma, mas não é a mesma coisa. Eu acho que o Dragão merecia hoje um estádio cheio e os jogadores também mereciam. Mereciam que o público se associasse aqui dentro deste estádio à festa. Infelizmente não foi possível, não é possível. A felicidade é grande neste momento. Ganhámos o campeonato, um campeonato também atípico por tudo aquilo que aconteceu, mas merecido. Houve momentos durante a época muito difíceis. Vários obstáculos tivemos que ultrapassar, mas nós estamos cá para isso. Para acreditar de uma forma determinada, ambiciosa, à imagem daquilo que é o clube que representamos no futebol. Esforça. Eu ia perguntar, a equipa sempre acreditou, e o próprio ministro também, não só quando esteve oito pontos à frente, mas também quando esteve oito pontos atrás. Não é o próprio ministro, eu sou o primeiro a acreditar. Fui o primeiro a acreditar, apesar de muita gente focar-se por vezes nos momentos mais difíceis, na escolha da equipa do treinador, na forma como a equipa joga. A verdade é que estamos à frente, oito pontos do rival, fomos campeões a dois jogos no fim. Isso é fundamental. Eu já como o Barcelona jogava nas alturas em que era a equipa mais forte do mundo, ou agora como o Bayern Múnich, também queria jogar. Mas por vezes não é possível. Eu aceito que hajam muitos treinadores de bancada, e o Porto de Canal tem alguns, que possam criticar, que possam falar antes do jogo, e que sentem a força a falar depois do jogo. Mas quem prepara o jogo sou eu, somos nós. E hoje foi uma lição, uma lição em termos táticos, porque quem percebe que o futebol sabe aquilo que eu estou a dizer. Só um futebol com o Porto forte, rigoroso, naquilo que foi o plano traçado para o jogo, é que consegui ganhar o jogo hoje. Era precisamente aí que eu ia perguntar a seguir. Posso esquecer um pouco com toda a festa, mas antes da festa houve um jogo, e foi um clássico. Pedia-lhe precisamente uma análise rápida a esse clássico. O Sporting até entrou forte, mas o futebol com o Porto conseguiu ser possível. Estou habituado a ouvir sempre opiniões muito válidas no Porto de Canal e na imprensa. Eu penso que estou a falar com pessoas entendidas, ou para pessoas entendidas, que foi um jogo extremamente rico, naquilo que foi o limitar os três homens da frente, o Jovano, o Plata e o Sporano, nas suas ações, o darmos liberdade aos nossos laterais, para atacarem praticamente, ou para condicionarem as ações laterais do Sporting, e no fundo não dar referências na frente, para que estivéssemos muitas das vezes em Secretaria de Número e no Corredor Central, e pudéssemos atacar e ferir o Sporting, onde eu achava que havia alguma fragilidade. Porque o Sporting é uma equipa neste momento bem montada, com jovens com qualidade, e era preciso, também pelas ausências que tínhamos, dar uma resposta à altura, e eu penso que a demos. Mais uma coisa, não se esqueçam, hoje não há desculpas, mais folclore para toda a gente. Hoje é o verdadeiro folclore, podem dançar à vontade. Temos aqui já o Presidente do Futebol Clube Porto, e já está aqui a oferecer um pino, muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui preparado para uma festa pela noite fora, já está aqui com o título merecido, na sua opinião, do Futebol Clube Porto nesta temporada? Eu acho que ninguém pode pôr em causa a justeza deste título. Foi o... eu acho que só uma equipa que move toque o Porto, só o clube que move toque o Porto, é conseguia, depois da situação em que estava em janeiro, no final da primeira volta, com sete pontos de atraso, onde alguns oficialmente lhe fizeram funeral noutros canais convisivos, só este clube, só este treinador, só estes adeptos, só estes jogadores, é que conseguiam virar uma desvantagem de sete, que alguns anunciavam para dez, e mudar isso de maneira que ficamos com oito pontos de avanço, antes que foi uma prova do que é o Futebol Clube do Porto. Foi um momento determinante, agora é difícil, às vezes é difícil de pôr a festa ouver, mas Sr. Presidente, esse momento que fala foi um duplo confronto com o Sporting de Braga, na altura orientado por Ruben Amorim, curiosamente, é o treinador que é hoje deputado, mostra também aqui a força e a resiliência do Futebol Clube do Porto, não conseguem ouvir o Presidente do Futebol Clube do Porto. O nosso hino é mais forte que nós. Exatamente, isso também é verdade, o hino aqui a fazer a mulher também, a ganhar maior contorno, numa altura em que vemos também a fotografia da praça, a fotografia dos atletas, da equipa campeã nacional nesta temporada, nas nossas costas, e vamos tentando aqui, Sr. Presidente, não sei se conseguem ouvir melhor, estávamos a falar de um momento na vitória frente ao Sporting Clássico, frente ao Ruben Amorim, que estava ligado também ao Sporting de Braga nesta altura, um momento crucial da temporada, e esses dois jogos contra o Sporting de Braga, para o campeonato e para a França Liga, foi aí que se viu também o verdadeiro futebol Clube do Porto, a resiliência dele campeão. Podemos aguardar o final do hino, que não nos está a permitir, mas é o hino, é a música mais, a canção mais importante do futebol Clube do Porto, enquanto se vai fazendo a festa do título, o 29º título de campeão da 1ª Liga, do campeonato de Portugal. E agora sim, Sr. Presidente, depois de ouvirmos o hino, que de facto é a parte mais importante com a festa do futebol Clube do Porto no Relevado, falava do duplo duelo com a Sporting de Braga, que tornou as coisas mais difíceis naquele momento para o futebol Clube do Porto. Foi aí que se viu o verdadeiro futebol Clube do Porto, resiliente e com a garra de campeão? Sem dúvida, eu acho que depois daquela derrota na Taça da Liga, com aqueles acontecimentos empuladíssimos, que as pessoas viram naquilo uma maneira de fregar os pregos no canção do futebol Clube do Porto, o clube mostrou que não se deixa vencer, seja por que for, nem por quem for. E é também importante para si, Sr. Presidente, ver que este futebol Clube do Porto teve como hoje, por exemplo, tantos jovens criados no Olival, não é que tenha mais valor ou menos valor que outros títulos, mas ganha um valor diferente. Nós apresentamos hoje vários jovens, temos outros do mesmo valor, unicamente nós não temos cartilheiros para fazerem a propaganda dos nossos jovens, porque se nos tivéssemos tudo o que se diz do Seixal, teria que ser dito a dobrar nos nossos campos e nos nossos terrenos onde se lançam jovens. Sr. Presidente, sobre Sérgio Conceição, o obreiro também deste título, 3 anos, 2 títulos conquistados, o do ano passado o Presidente já falou várias vezes de como é que foi ou não foi conquistado, o que é que tem a dizer sobre o treinador, mais uma vez campeão nacional? Sérgio Conceição, mais uma vez campeão nacional, 2 títulos em 3 anos, o que é que tem que hoje toda a gente reconhece o valor do Sérgio Conceição, em termos técnicos, em termos táticos, na forma de trabalho, mas sobretudo o seu espírito é indomável, é como um dragão que assumiu a defesa das cores e da bandeira do Futebol Clube do Porto, ele é o primeiro defensor e só realmente com esse espírito é que tinha sido possível dar a volta que mudemos daquilo que passou no final da primeira volta para o final do campeonato. A estrutura é importante, os jogadores são importantes, o treinador é importante e os adeptos que não estão no estádio nesta altura, tenham transportado a equipa para o estádio. Os adeptos, os adeptos, o mesmo não estando aqui foram importantes, porque tudo aquilo que se passou nestes dias, com o acompanhamento, nomeadamente dos Super Dragões, desde o hotel, percorrendo as ruas da cidade, foi tudo um estímulo, um incentivo fantástico para toda a gente. Eu espero, isto é uma novidade que vou dar, que eu espero que no próximo jogo aqui com o Mureirense já possamos ter gente, porque nós vamos fazer uma petição à Liga e ao Governo para apresentar, antes de começar o jogo, um espetáculo com o Bruno Nogueira. Vamos até convidar o Presidente da República para estar presente e assim como vamos poder ter gente no estádio para assistir ao Bruno Nogueira, depois, já que estão cá dentro, pode ser que os deixem ficar. Portanto, eu espero conseguir isso. Se o Bruno Nogueira não estiver disponível, nós organizamos uma tourada, mandamos vir os torres lá de baixo e faz-se aqui uma tourada e depois, já que as pessoas estão dentro, podem assistir ao pessoal. Ficamos à espera de saber o que é a resposta também a esta proposta do Futebol Clube Porto. Sr. Presidente, campeão nacional já está garantido, mas ainda há mais para ganhar, nomeadamente esta temporada. Claro, para já há dois jogos para ganhar. Há o Mureirense e o Sporting Braga e nós temos que jogar sempre com seriedade, que é isso que dá seriedade às nossas equipas e ao próprio futebol. E depois temos a final da taça, onde aí espero realmente poder ter público, porque parece-me que nesse dia o Bruno Nogueira está disponível. Sr. Presidente, agora vai-se fazendo a festa um pouco por todo lado, do relevado ao historiador do Estado de Dragão, à Avenida dos Aliados e um pouco por todo o mundo, onde houver um adepto portista. Tem alguma mensagem para aqueles que hoje conseguem finalmente festejar este título? A minha mensagem é de agradecimento, porque eles acreditaram sempre. E eu hoje, eu tinha uma fé enorme que o campeonato ficava resolvido hoje. E antes de vir para aqui, estive no meu gabinete, foi aí a um sítio que não interessa e depois quando regressei, fui para o meu gabinete escrever a minha página, a página do Presidente. E a minha página posso-lhe dizer em primeira mão que começa assim. Eu, Presidente do Porto, acreditei. Tu, Dragão do Coração, acreditaste. Ele, Sérgio Conceição, acreditou. Nós, Grupo de Trabalho, acreditamos. Vós, adeptos e simpatizantes, acreditasteis. Eles, cartilheiros e parradores, nem querem acreditar. Eu acho que isso é o princípio do meu artigo, que depois explico, mas, olha, em primeira mão, começa assim. E, de facto, eles nem querem acreditar. Eu gostava de ver a cara de quem publicamente anunciou que o Benfica viria aqui ao Dragão dar o checkmate para o foco do Porto ficar a dez pontos, quem afirmou que o Benfica era demasiado grande para o tamanho do futebol português. E eu gostava de saber com que lata é que esse senhor vai montar a sua cátedra com aquele ar imponente que os ignorantes têm e vir justificar a derrota do seu Benfica. Isso também é mais uma razão para ter mais vontade de continuar a conquistar títulos como hoje. Qual é o sentimento que temos hoje? Eu, 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 há uma coisa que eu penso sempre e por isso é que o meu pensamento hoje vai para toda esta gente que está na rua. Não é, não é para as pessoas que estão em casa a beber champanhe. Essas eu fico muito contente e as que estão lá em cima a beber champanhe e as que estão lá em baixo a beber champanhe. Eu fico feliz por aquelas pessoas que estão na rua, muitos desempregados, muitos em grandes dificuldades no dia a dia da sua vida, numa luta pela sobrevivência e que hoje, à custa do futebol do Porto, são felizes. Só o saber que dei felicidade, ajudei a dar felicidade a gente que não tem nenhuma razão para sorrir e que hoje se ria às gargalhadas, eu fico feliz. E é sobretudo para esses que eu luto no dia a dia e que sinto realmente uma vontade enorme de continuar a lutar para que o futebol do Porto seja grande. E tenho um grande lenitivo sempre. O meu grande lenitivo para continuar, quem me mostra que eu ainda sou útil ao futebol do Porto, são alguns jornalistas e nomeadamente o Jornal da Bola. Enquanto os delegados e outros tais fizerem a campanha e até consigam descobrir Nunes Lobos e outros para merecer primeiras páginas do seu jornal, eu fico com a consciência de que, afinal, se eles me querem ver pelas costas é porque eu ainda sou útil ao futebol do Porto. E sinto força porque, repito, há milhares de pessoas na rua que a esta hora, se não fosse o futebol do Porto, estavam em casa sem condições a lamentar o seu dia a dia. E hoje são mais felizes do que muita gente da que nada falta. É uma força que é difícil de explicar, Sr. Presidente. Por exemplo, hoje houve relatos, há muitos relatos e de certeza que ao Sr. Presidente chegam muitos relatos de pessoas com doenças que hoje também tiveram se calhar a mesma sensação que o Presidente, que o futebol do Porto ia ser campeão e se sentiram ainda mais fortes do que é habitual. É verdade. E isso dá para explicar? Não dá. É este clube, é este clube que é especial, é esta mística, é esta luta. E, sobretudo, eu acho que todos nós temos muita força porque toda a gente sabe que eu luto 24 horas pelo futebol com o Porto, não é no meu interesse. Arranja inimizados, tentam-me prejudicar, mas eu ponho o futebol com o Porto acima de tudo. Enquanto essa gente que hoje anda na rua a festejar e que não tinha outra razão para se sentir feliz que no futebol com o Porto, eu lutarei sempre para que essa gente seja feliz através das vitórias do futebol com o Porto. Sr. Presidente, não sei se quer ficar aqui...